Bom dia! Obrigado mais um dia juntinho de vocês. Obrigado mais uma vez pela carona que vocês me dão, por onde é que vocês andam, não me importe, mas obrigado pela carona. Uma outra vez, aqui é o palhaço Dudu Alegria, com vocês todos os dias, juntinho de vocês. Obrigado meus amigos dos jornais Brazilian Times, Jornal dos Esportes e Negócio Fechado. Obrigado a vocês, todos meus amigos. Obrigado Manoel Lino, aí da Ótica Brasil, na 553 da Broadway da cidade de Everett. Obrigado todos vocês. Obrigado Paulinho, do restaurante On Fairy Street. No telefone, você se localiza no 781-397-8808. On Fairy Street, restaurante. The best for you, na cidade de Everett. Obrigado mais uma vez. Não, na cidade de Maldé. Tô me engano. Entre a linha de Everett. Enfrente os cegas Dillica. Enfrente os cegas Dillica. On Fairy Street. Restaurant, na cidade de Maldé. Mais uma vez, um agradecimento especial a todos vocês. Obrigado com o carinho do palhacinho Palhaço Dudu Alegria. Com vocês, todos os dias, despertando, juntinho de vocês. Palhaço Dudu Alegria. Manda para vocês um grande beijinho. Palhaço Dudu Alegria. Agora, se você quer um programa mais sério, Vá ver a Rede Globo. Vê o William Bonner, porque ele é o editor-chefe do Jornal Nacional. Aqui você me vê. Palhaço Dudu. Alegria com vocês. Todos os dias, despertando, juntinho de vocês. Aqui nesta cidade de Boston. Que tal um frita? Não. Que lugar nojento de frita? Eu sou um homem crente. Ixi. Aqui nesta cidade de Boston. Eu sou um homem que cabelo já quente. Que sai fumaça. Vixe, vocês. Aqui não é lugar pra nós do norte. Aqui no norte dos Estados Unidos é muito frio. Vixe. Aqui é frio demais. Não pensa que aqui é um frio normal. Que não é normal. É anormão. Aqui é um frio de louco. Para vocês, meus caros ouvintes do meu programa, Palhaço Dudu Alegria. Com vocês, todos os dias, despertando, juntinho de vocês. Hoje, o Palhaço Dudu Alegria tem uma comunicação muito especial. Nosso Senhor Jesus Cristo está retornando. Prepara-se. Para aquele que não estiver preparado para o nosso Senhor Jesus Cristo, vai ficar para trás. Vá pro joelho. Ora. E busca a Deus. Busca uma congregação. Se você não tiver uma congregação, você pode fazer uma visita na minha, que é na 2 Short Street, na cidade de Melrose, igreja de Nazaré, na cidade de 2 da Short Street, na cidade de Melrose. O culto lá é de 11 a meio-dia. Mas lembra-se, é em inglês, não é em português, porque Palhaço Dudu Alegria gosta de complicar, não gosta de esclarecer. Palhaço Dudu Alegria agradece a vocês. Se queira, para aquele que não tem uma congregação, pode vir congregar na nossa, na 2 da Short Street, na cidade de Melrose. um agradecimento especial Dudu Alegria com vocês todos os dias.